Todo ser que vive, ouve o nome do Senhor Toda criatura se derrame a seus pés Alçando a tua voz, o universo se desfaz Não há outro nome comparado ao grande eu E mesmo sendo um pó, com tudo o que há em mim Confessarei que céus e terras passarão Mas o teu nome é eterno Tudo o gelo dobrará Ao ouvir teu nome, teu santo nome Todo ser confessará, louvado seja o teu nome E mesmo sendo um pó, com tudo o que há em mim Confessarei que céus e terras passarão Mas o teu nome é eterno Todo o gelo dobrará Ao ouvir teu nome, teu santo nome Todo ser confessará, louvado seja o teu nome Que o santo nome é eterno Que o santo nome é eterno Que o santo nome é eterno Amém Amém Amém